O que a tua mãe falou assim? Ó Alice, vem ver aqui o tamanho de formiga, vem ver. Vem ver o tamanho da formiga, vem Giovanna. Olha aqui a formiga, a senhora não fica perto não, olha o tamanho da formiga. Olha a bundinha dela que não tá gordo. Meu Deus. Olha o tamanho. Ela tá tirando foto. Eu nunca vi desse tamanho. Também não? É. Alice tem alergia de formiga. É a tanajúria, ela chama tanajúria. Ela chama tanajúria. Vai lá balançar, vai. Eu tenho alergia de... Comida? É de... Pelo fino. Pelo? Ah Alice, a minha filha também. De gato, né? Aqui pessoal, é o espaço verde. É. A hora que um cachorro subir em cima de mim, eu passo a mão assim, passo no olho e começa a puxar o olho. E... Cachorro assim, aquele... Do pelo caído, não sei, não tem. Só daquele pelo fino, né? E a Alice também. Qual... Como que é errado o seu cachorro? Chips? Chips? Chips. 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 E o pai só pegou aquele lá. E o que que ele é seu? O pai? O pai? Você só quer dizer de filha? Não. Tem meu irmão. Mas velho? Não. Ele tem 25 anos. A gente vai estudar a tarde do ano que vem, é classe diferente. Eles estão dando sorvete, porque a gente faz sonho lá, aí quando realizam sonho eles tem um negócio de saco cheio, tem um monte de coisa, Alice vai brincar, olha aqui, saiu outro bicho, essa é outra, essa aqui tem asinha, que legal, vai lá balançar com ela, vai lá balançar com ela, essa é diferente, é, mas acho que a mesma outra caiu a asa, né, será? Nossa, que grandona essa, olha a outra lá, tá cheio, tá cheio, vem mostrar a formiga pro Gustavo Edson, já viu aqui, ó, tem uma com asa, tá sem asa aqui também, ó, aqui outra, cadê, não tô vendo mais? É aqui, amor, aqui? É essa, eu não, a formigona é de asa, olha ali a asa, ela ficou sem asa, ah, ela soltou a asa, como que põe a asa? Como que põe a asa? Essa não põe mais, que caiu a asinha dela, que baita formiga, deixa eu perguntar como que chama o lugar aqui mesmo, pra você falar pro povo, ai não, você fala, você fala mesmo, não vai falar não, tem muitas aqui, é, como que é, Humberto, Martins da Fonseca, Humberto Martins da Fonseca, chama aqui, pessoal, é, puxa o carrinho, enroscou a roda, eu vou consertar pra você, acho que é outra, olha, essa tá fazendo um buraco no chão, que bonitinha, pessoal, jacarandá, aqui tem bastante jacarandá também, ali tem outro pé, a passarinhada tá toda feliz, porque elas estão, eles estão comendo as tanajuras, tem muita aqui, sei de onde apareceu isso, tem outra aí, a vovó vai filmar, eu tô conseguindo, não vou achar, é, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali,